Bote o bico pra fora aí pra eu ver o combustível saindo E me traga o comprovante É isso que muito motorista faz, né meu patrão? Por não confiar em vocês, frentistas Mas eu não sou assim não, sabe por quê? Porque eu consigo reconhecer um cabonete de longe E eu sei que você é mais um frentista trabalhador que tá atrás do seu E não vai passar a perna em ninguém Vocês são muito importantes pra gente O nosso combustível não é esse que tá aí dentro desse negócio, não O nosso combustível são vocês Que estão aqui pra nos ajudar Obrigado De coração Muito obrigado mesmo, meu patrão Deu 2.200 aqui 2.200, Ademaldo Tu lembra que nós deu nosso dinheiro todo indo fraco pra cada quenro na beira da estrada, né? Só sobrou isso aqui, tranquilo, Ademaldo Meu patrão Eu não sei nem como é que eu posso lhe falar isso, mas Na cidade vizinha eu perdi minha carteira, meu dinheiro, perdi tudo Meu Deus, como é que eu vou pagar isso? Facilita, irmão Pode ir, vai na paz Quando você estiver voltando você me paga Tá bom? Se você insiste, meu patrão Obrigadão E fiquem com Deus Tchau, 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 tchau E aí